Olá, pessoal! Tudo bem, pessoal? Dando um oi aí para o pessoal do Facebook, do Instagram, do TikTok, todo mundo que está acompanhando aí, gravando mais uma aula hoje para os meus alunos. Hoje a gente teve uma aula interessante, que muita gente está acostumada a ver o ING no final dos verbos em inglês, como o gerúndio, falando, correndo, comendo, estudando, dormindo, mas nem sempre esse ING no final dos verbos significa um gerúndio. Existem vezes que a gente usa esse ING que a gente chama de um falso gerúndio. E hoje a gente falou sobre o ING depois de preposições. Você tem que usar esse ING depois de uma preposição em inglês. Isso é muito comum. Então, por exemplo, vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Veja essa frase aqui. Ela está interessada em estudar, não é estudando. E languages, por mais que significa linguagens, é o que vocês falam em português, línguas. Em inglês a gente não fala aprender uma língua, estudar uma língua. A única pessoa que estuda a língua é ou um dentista ou alguém que faça medicina, anatomia, vai estudar a língua de uma pessoa. Agora, o idioma é uma linguagem. Então, em inglês a gente fala language, para línguas, idiomas. Então, ela está interessada em estudar línguas. Então, veja que o estudar aqui não é study, nem to study, é studying, um falso gerúndio. Veja um outro exemplo aqui. Ela é boa em cantar, quer dizer, ela é boa de cantar. Ela canta bem nesse sentido. Então, a gente está usando o at, preposição at, depois o verb to sing no gerúndio. Olha aqui mais alguns exemplos. Ele está com medo, ele tem medo, ele está com medo de, agora a preposição de, perder sua carteira. Ele está com medo de perder sua carteira. Então, o verb to lose, que acabava com E, na hora de acrescentar ING, a gente tira a letra E e coloca o ING no lugar. Mais um exemplo também que é alterações aqui. Vejam aqui. Hurry up. Anda logo. Anda. Hurry up. Quando você fala isso para alguém em inglês, você quer que ela se apresse. Hurry up. Vai, se arruma logo, se troque logo, termine logo. Hurry up. Anda logo. She's tired of waiting for you. Olha lá. Ela está cansada de esperar por você. Então, é comum a gente usar o ING depois de uma preposição. Soa muito melhor, muito mais natural. Em algumas frases nem é possível não usar, né? Como por exemplo, she's tired of to wait for you não faria sentido algum. She's tired of waiting. Tem uma preposição. Então, cansado de esperar, gosta de fazer. Nestes casos, quando você tem uma preposição, o verbo que vem a seguir vem nesse falso gerúndio. Essa é uma dica que muita gente erra. Muita gente não sabe disso. Ou o inverso. Pega uma frase dessa em inglês. Por exemplo, aqui, pega essa frase aqui. There is a chance of raining today. There is a chance of raining today. E acaba tentando traduzir para o português e não consegue, né? Há uma chance de chovendo hoje? Mas não faz sentido. Há uma chance de chovendo? Por que eu não estou entendendo essa frase? Exatamente porque você não sabe desta regra. Que depois de uma preposição, se tiver um verbo em seguida, ele tem que estar no gerúndio, no falso gerúndio, né? O verbo com a terminação ing, para que a construção esteja correta, né? Há uma chance de chover hoje, né? Eu gravei essa aula para os meus alunos hoje, né? Que vão estar vendo dentro do curso. Domingo agora tem aula ao vivo com os meus alunos também, né? Pessoal, ainda dá tempo, né? Hoje é terça-feira, né? Tem tempo de sobra. Quem quiser ser meu aluno, cursar comigo, acessa lá o site. Vou colocar aqui, ó. Prof. Kenny. Prof. que tem vários planos, né? Você tem o plano mensal, R$ 49,90 por mês, mensalidade e nada mais. Ou se você quiser adquirir o curso completo, já ter tudo desbloqueado e maratonar, você pode também, e a terminar de forma mais rápida, né? Você pode também com desconto, com condições especiais. A gente já tem mais de 200 mil pessoas que foram impactadas pelo nosso curso em mais de 180 países. Então, é muito bacana esse reconhecimento. Deixa eu ver o pessoal aí se tem algum comentário, alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. O pessoal perguntou se tem curso online mesmo. Se o pessoal tem curso online. Sim, nosso curso é 100% online. Além das aulas que vocês estão vendo aqui, tem outras 11 atividades. Tem música, tem seriados em inglês para você aprender junto com os seriados, junto com as músicas. A gente tem tradutor simultâneo. A gente tem também enriquecimento de vocabulário, onde você vê a imagem da palavra e você consegue saber o significado, a tradução, a pronúncia dessa palavra. Aulas de conversação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu costumo falar com o pessoal que a nossa mensalidade é R$ 49,90. Hoje, se você for fazer uma aula particular de inglês com alguém, esse é o valor de uma única aula. E a gente tem isso todos os dias para os alunos poderem praticar. Então, pessoal, quem quiser, quem estiver interessado, profkene.com.br. Lá você vai ver muitos exemplos como esse. São mais 150 aulas, mais de 300 horas de curso. Estão perguntando aqui, esse de R$ 49,90 tem aula ao vivo com você? Sim, sim, sim. Tanto é que eu já falei, a próxima aula ao vivo é agora domingo, comigo. Aula ao vivo comigo. Dá tempo ainda do pessoal se inscrever e assistir a aula comigo. O pessoal, quando entra no curso, ele já vai ter. E mesmo que perca a aula ao vivo comigo, ela fica arquivada. Ah, eu trabalhei, eu vou trabalhar esse domingo, não vou conseguir assistir a aula ao vivo. Ela fica arquivada. Quando você entrar lá agora, você já vai ter aí mais de, calculando aproximadamente umas 50 horas de aula comigo para assistir. Que estão lá arquivadas, além das aulas regulares, semanais e além das aulas ao vivo comigo. Então, todos eles podem participar. All right, people! A Maria acabou de falar aqui, comprei o curso e estou amando. Você é maravilhoso, parabéns. Ah, obrigado, Maria. Fico feliz em ouvir um comentário como esse. Fico muito feliz mesmo. A gente tem recebido o nosso curso, que na verdade é uma plataforma de idiomas. A gente vai ter jogos de inglês agora. A nossa plataforma, ela contém 12 conteúdos ao total. A maioria dos cursos que você faz hoje em dia, normalmente são videoaulas e um PDF para você baixar para fazer exercícios. Nosso curso não. Nosso curso, além das videoaulas, além do PDF, a gente tem outras 11 atividades diferentes que o aluno possa participar e aprender de fato. A gente tem o quadro Morando Fora, que a gente grava em Miami, grava em Nova York, gravei em Montreal agora, estamos indo para Londres agora em julho gravar novamente. É um quadro muito interessante que prepara os nossos alunos que querem morar fora, querem estudar fora, se comunicar, as situações do dia a dia. Tem muita coisa muito bacana que você vai gostar. Entra no site, acessa lá. Pode, inclusive, fazer uma aula, teste lá, assistir, ver como é que é a plataforma e conhecer de fato. Acessa lá, profkene.com.br. É do iniciante ao avançado. É do iniciante ao avançado. Eu tenho a fluência total com certificado de fluência para todo mundo no final do curso. Todos recebem o certificado de conclusão. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Boa noite. Até mais.